Patrimônio cultural do país, a cachaça teve um aumento significativo na exportação. Foram mais de 7 milhões de litros vendidos ao exterior em 2021. É o que mostra a mais nova edição do Anuário da Cachaça, publicado pelo setor, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Geralmente associada a um produto de baixa qualidade, a cachaça é o oposto disso. É o que garante Galeno Gambeba. Ele é da sétima geração da família de produtores do destilado. E explica que quando feita com técnicas artesanais, a bebida é rica em sabores e tem alta demanda no exterior. A cachaça é uma bebida destilada de excelente qualidade. A prova disso é que nós já conseguimos que a cachaça seja reconhecida nos Estados Unidos como um produto típico brasileiro. Hoje, cachaças como as feitas aqui são símbolos do Brasil, produtos tipo exportação e destaques em concursos nacionais e internacionais. A aguardente de cana é a terceira bebida destilada mais consumida no mundo e a primeira no Brasil. Parte desse sucesso das nossas exportações eu acho que se devem às diversas iniciativas que vêm sendo feitas ao longo dos últimos anos para a inserção da cachaça no mercado internacional e colocar a cachaça como um destilado de qualidade internacionalmente competitivo. O Brasil possui 936 estabelecimentos produtores de cachaça, segundo dados do Anuário da Cachaça 2021, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mais de 66% das cachaçarias estão na região sudeste, mas a produção do destilado se espalha por todo o país. No total, 611 municípios contam ao menos com um produtor de cachaça. Acho que abrir o mercado da cachaça também, além de ser um grande ganho do ponto de vista de geração de emprego, financeiro, de recursos, é também uma satisfação própria de colocar um produto genuinamente brasileiro lá nos mercados internacionais.